Deu a resposta dura ao Bolsonaro, mas centrou fogo pesado no candidato Lula. Inclusive, disse que o senhor... Estou com carinho. O senhor disse que ele era o encantador de... Serpente. Serpente. Divo que o senhor tenha esse ódio brutal. O senhor trabalhou com Lula. Naquela época não tinha corrupção. O que está acontecendo? O senhor trabalhou com ministro. E danunciei. Pronto. Agora eu quero perguntar ao senhor. Hoje existe uma coisa chamada voto útil. Você não vai fazer esse assunto pra cá. Calma, eu vou aqui. Eu estou calmíssimo. O que eu vou colocar aqui é o seguinte. Bolsonaristas estão usando seus vídeos ou críticas ao ex-presidente Lula para ataque reitista nas redes sociais. As imagens já foram compartilhadas pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, o filho 03 do presidente e por ministros como o Fábio Faria das Comunicações e também o general Augusto Heleno, chefe do gabinete de segurança institucional. Qual é o objetivo de tudo isso? Não, primeiro vamos para a qualidade da pergunta. Ódio? Onde é que você prova isso? Porque a questão basicamente é o seguinte. Eu sou portador de uma mensagem e agora você quer bater no portador da mensagem. A questão é a mensagem. Eu falei, eu estou na tua frente aqui. Eu falei alguma coisa mentirosa aqui. Não, hoje é que o senhor está mais calmo. Não, eu sou um cara calmo, meu irmão. A minha campanha. A minha campanha. A minha campanha. Vagabundo, ladrão. Isso tudo é disso do Bolsonaro. Por que o PT não usa isso nas suas redes? O Lula virou, desculpa, é duríssimo o que eu estou dizendo, mas você que pediu para ouvir. O Lula virou um chefe de quadrilha. Qual é a diferença substantiva da moralidade do Lula para a moralidade do Bolsonaro? São duas pessoas completamente distintas. O nome do filho dele é, enfim, isso aqui eu não vou dizer o nome que também é família, mas o assunto é Game Corp. Você vai na internet, meu irmão, e me puna se eu estiver mentindo, porque um canalha que mente para o povo, como Lula, merece a honra de um voto popular. Falava Game Corp. O Lulinha, filho do Lula, era administrador de um zoológico em São Paulo. De repente, transações milionárias, a Telemar, meu irmão, estava lá. Você lembrou, vou repetir, eu estava lá. Eu ajudei o Lula, não foi agora não, a vida toda eu ajudei o Lula. Eu vi o Lula se corrompendo. Pô, negócio doído para mim, meu irmão. E avisei a ele, quem tu cuidava, vá na internet, veja lá. A Ciro Gomes denuncia a Eduardo Cunha. Lula exigeu o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, entregando para ele a Furnas para ele roubar. O Lula botou o Michel Temer na vice da Dilma. Eu denunciei o Michel Temer, fui processado pelo Michel Temer, o Brasil sabe o que foi que aconteceu. Michel Temer, mais o Eduardo Cunha, derrubaram a Dilma. O Lula chamou o povo para denunciar um golpe e hoje está agarrado com a mesma gente. E eu que tenho que me explicar? E eu que tenho que me explicar? O Bolsonaro é um responsável, é não sei o que e tal. Tá bom, o Lula fez o que para os pobres? Ele fez o Bolsa Família, que é a memória afetiva do nosso povo. O Bolsonaro botou 200 reais em cima. Fez o limite do PT. Então agora isso é a esquerda, você ceva o sistema financeiro. Anote outro número aí. O Lula, durante o período que mandou no Brasil, deu lucro aos bancos de oito vezes maior do que o Fernando Henrique. Oito vezes. Confira, meu irmão, se isso não for verdade, você não me dê um voto sequer e ainda passa a dizer que eu sou um grande mentiroso. Mas se for verdade, põe a mão na cabeça. Põe a mão na cabeça. Porque assim, eu sei que você é um jornalista e está trazendo o assunto para mim. E eu vou repetir, vou repetir o assunto. Eu não gostaria de fazer isso. Agora no debate, o Bolsonaro partiu para cima do Lula e denunciou corrupção. O Lula avacalhou-se. O Brasil inteiro assistiu. Foi falado em número de economia. Não respondeu a denúncia de corrupção. Vocês não estão vendo o monstro que vocês estão criando? Está condenando o meu povo. Sabe o que é que o Lula faz? Chama o nosso povo de gado. Chama o nosso povo de fascista. Agora, 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 chamou os eleitores que não são com ele de Ku Klux Klan. Sabe o que é Ku Klux Klan? É uma organização neonazista, racista dos Estados Unidos. Isso é o que o Lula faz com quem não é devoto dele. Mas isso, não estou preocupado com a biografia, a não ser pela sua pergunta. Olha o que ele está fazendo, 76 anos de idade, com a saúde debilitada, está trazendo o Geraldo Alckmin para o poder no Brasil. Por isso é que o sistema está com ele. Por isso é que o sistema está com ele. Vocês estão elegendo vocês, esses que estão descuidados com essa memória, vocês estão elegendo um cara reacionário que foi repudiado pelo povo de São Paulo. Que conhece ele de perto. Sabe, pergunta para o povo da periferia de São Paulo o que é que foi feito com a meninada pobre, negra, a violência policial, sabe, o nazifascismo, a conduta do governo do Alckmin lá. É esse homem que o Lula está trazendo, pode passar 25 anos chamando esse cara de ladrão. Ô, meu irmão, qual é o ódio? Tem algum ódio aqui? Bata no carteiro, mas lê a carta. Lê a carta. O que é que está escrito na carta? Tem alguma mentira no que eu falei aqui, meu irmão? Você está me acompanhando. Ok, você é dono do seu voto. Tem uma memória, tem uma eleição, um contrato para o futuro. O Lula é uma bola de chuva mais grande do passado. Isso é o que nós estamos decidindo. Quer votar no passado? Boa sorte, irmão. Que Deus abençoe a você e a sua família. Eu estou aqui lutando para prevenir um desastre. Virou um cara vendido para o sistema e vendeu a gente, nós todos. Por quê? Porque qual é o compromisso do Lula? Vá no Google. Ele está conciliado com o Geraldo Alckmin, que defendeu isso. A política de preço da Petrobras. Mas vocês pagam hoje na Bahia o diesel mais caro do Brasil. Não dá para denunciar, porque no TULULA abri a boca que eu falei em Petrobras, eu tomo de ladrão, petrolão e tal. Esse é o problema do Brasil. Só quem não tem o rabo preso sou eu, meu irmão. Então, ok. Diga qual é o meu motivo. É paixão, é ódio, ok. Mas lembra.